Ai que parece que o contexto está muito romântico essa semana, e dois dos maiores ícones de tretas youtubísticas parece que realmente seguiram um baile essa semana. Vamos lembrar esse caso pra quem está tão perdido quanto eu estava. No fim do ano de 2018, John Vlogs anunciou que estava acabando seu namoro com Emily Garcia, que também é youtuber, em pleno ano novo. Ela apareceu péssima nos stories, chorando, a galera jogou muito hate nele, que inclusive ficou aparecendo nos stories com várias mulheres em festas depois disso. Aí os amigos dele e o próprio John se doeram e acusaram a Emily no Twitter de ter traído ele com um colega dele chamado Greg. Esse tal de Greg obviamente negou a traição na época, e a Emily fez um vídeo de 40 minutos expondo a relação deles, contando tudo o que estava acontecendo segundo ela, disse que era bem menosprezada e deixada de lado nesse namoro, e que só era usada por ele pra ganhar a visualização no YouTube. Ok, voltando pro futuro, ontem à noite a Emily postou vários stories com um pedido super romântico de namoro do Jerry Smith cantor, e já se especulava há muito tempo que eles estavam realmente começando algo. Ao mesmo tempo, o John está gravando uma série da VTube com vários outros youtubers, e parece que ele anda bem próximo da Dainara Paris. Eu vou jogar os stories aqui e vocês me dizem o que eu acho. Fica tranquilo aí, beleza Dainara? Fica tranquilo aí, beleza? Fica tranquilo, senão eu vou quebrar isso aqui, hein? Vou dormir com você. Brinks? 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 Brinks Gostou, né? Beleza. Então, galera, boa noite. Vou ficando por aí. Boa noite. Fala boa noite pra galera. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Agora eu tô cheirozinho? Tá cheirozinho? Cheira então. Eu também tô gravando aqui. Tem flash de todos os lados. Pode subir de boa agora. Vocês estão na roça agora. E aí, o que acham disso tudo? Pelo menos a treta pública deles parece que acabou, né? Um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchau.